Música Estar nesta manhã junto com os irmãos para poder compartilhar um pouquinho do que está acontecendo ali na Albânia e também desafiá-los ao leste europeu Eu estou mostrando, eu queria que o irmão mostrasse aqui, até coloquei a foto da minha família nós estamos ali, vai fazer nove anos que estamos trabalhando ali na Albânia Confesso para os irmãos que só estando apaixonado por missões, a gente vai alcançar os perdidos em alguns lugares, como o pastor Cisino falou Deus operou na vida de muita gente, mas Deus continua operando e Deus continua colocando no coração de vidas, na nossa nação, no coração de pessoas para que eles vão alcançar os não alcançados Não foi fácil quando Deus colocou no meu coração o desejo de ir para a Albânia Foi muito difícil, com os filhos pequenos, membros da família chegando para mim e falando Olha irmão, você é irresponsável, o que você está fazendo com a sua família Você vai passar necessidade, talvez morrer no campo Mas eu creio naquele chamado de Deus Eu costumo dizer, se você não tiver muita certeza do seu chamado, você não vai E também se você não tiver muita certeza, você não fica, você vem embora Porque começam as lutas, as dificuldades, as tribulações Mas nós precisamos sem mente, o que tinha o apóstolo Paulo, ele falou Nada tenho por preciosa a minha vida, contanto que cumpra o chamado de Deus na minha vida Irmãos, nós precisamos cumprir o chamado de Deus Se Deus tem um chamado na sua vida, se coloque à disposição de Deus Porque Ele irá usar a sua vida para a glória do teu nome Eu não sei se está tendo algum problema com a técnica aqui Mas eu gostaria de mostrar um pouquinho lá do trabalho da Albânia Queridos, também naquela região, por exemplo, a Macedônia Um terço da Macedônia é composta por albaneses Não existe uma igreja evangélica no meio dos albaneses A Turquia é um desafio A Albânia, nós não temos 0,5% de crentes ainda ali na Albânia Precisamos trabalhar, precisamos fazer muitas coisas daquela região Kosovo, por exemplo, Kosovo está precisando de missionários Precisa de pessoas para desbravar aquela região Eu estava numa conferência e alguém falou Que alguns anos atrás existiam 5 mil povos não alcançados Hoje, desses 5 mil, 3 mil já foram alcançados Existem 2 mil que são os povos mais resistentes para o Evangelho E nós como igreja precisamos ir a esses povos e alcançá-los para Jesus Não é fácil, são os povos que estão na faixa chamada da janela 10 por 40 E sua maioria são muçulmanos Eu mesmo tenho trabalhado numa comunidade de muçulmanos 90% da nossa população onde eu resido Confessa o islamismo como sua religião Quando chegamos ali, éramos estranhos no meio daquele povo E pela glória para a misericórdia do Senhor Fomos aproximando o povo, falando do amor de Deus Hoje nós temos um centro cristão Que está funcionando nesta comunidade Onde temos um grupo de crentes salvos em Jesus Graças a Deus, todos aqueles que nós temos hoje na liderança Nós ganhamos para Jesus Discipulamos, batizamos, demos treinamento teológico Hoje nós temos um grupo de obreiros nacionais Trabalhando naquele lugar Vamos fazer 7 anos do trabalho na Albânia Muitas lutas, muitas dificuldades Momentos em que eu pensei, o que eu estou fazendo aqui Momentos em que eu pensei de retroceder Muitas das vezes lutas, N lutas Problema com a escola dos filhos Mas glória a Deus Que nós resistimos às lutas, às dificuldades E hoje vemos albaneses louvando a Deus Quando vemos aquele povo buscando o Senhor Essa aqui é a nossa família Eu queria mostrar, por quê? Que quando falaram que é morrer de fome Não morreram de fome Olha como é que estão bonitinhos aí Deus sustentou, Deus abençoou Ele é o dono da obra Amém, queridos? Se Deus te chamou, meu irmão, minha irmã Você que está aqui nesta manhã Deus vai te sustentar Deus vai te abençoar Eu gostaria de louvar a Deus pela vida do meu pastor Pastor Samuel Lessa Que me apoiou no momento de muita dificuldade na minha vida Porque na cidade de Rio Bonito Eu era micro empresário Nós tínhamos algumas empresas na cidade Eu era presidente do capítulo da Donep de Rio Bonito Envolvido com o movimento logístico Quando Deus falou Filho, larga tudo Porque eu vou te mandar para uma terra Que eu vou te mostrar Eu não sabia nem para onde eu iria E Deus falou comigo no meu coração E na última vez Eu comecei a colocar dificuldade Falou, Senhor, Senhor Que isso aconteça Eu comecei a colocar dificuldades E na última vez que Deus falou comigo O pastor Samuel Lessa estava presente Quando Deus terminou de usar aquela pessoa em profecia Ele chegou para mim O que você fizer Eu assino embaixo Era tudo que eu precisava ouvir E naquele momento Deus, eu criei Que Deus estava naquele negócio E comecei a arrumar minhas malas E Deus foi começando a tirar do meu coração O desejo de ser comerciante De vender as coisas E Deus foi colocando o desejo no meu coração De conquistar almas para Jesus E fomos parar ali na Albânia Pode passar, irmão Rapidinho Tem a bandeira da Albânia Uma bandeirinha vermelha Tem uma agra Pode passar, irmão Vai apertando devagarzinho Olha, queridos Mais de dois mil anos se passaram O clamor dos Balcãs continua A obra continua nessa região Só para vocês terem uma ideia Onde a gente está Macedônia Montenegro Kosovo Bulgária Toda essa região É uma região onde existem poucos crentes E Deus está recrutando homens e mulheres Para ir para essa região Pode passar, querido Rapidamente Só mostrar a igreja lá na Albânia Porque o nosso tempo já foi Irmão, pode passar Por gentileza Então nós começamos o nosso trabalho com crianças Vale a pena investir nas crianças Porque a maioria dessas crianças Pode passar, irmãos Aí, o primeiro culto que nós fizemos nessa localidade Na rua, quando terminou a reunião Uma criança me puxou do lado e falou Tio, onde é a igreja? Não tinha igreja Eu falei, olha Pensei, o que eu vou falar para ele? Ele falou, depois o tio mostra onde vai ser a igreja E nós começamos nesse lugar No instituto Depois de um outro local Nós começamos a nossa comunidade Nossa igreja nesse lugar Pode ir passando, irmão Devagarzinho Vai apertando o dedinho aí Porque não tem tempo Pode ir passando Aí são as crianças O nosso trabalho forte É inserido com crianças O coral infantil A gente tem investido A Bíblia diz Instruir o menino no caminho que deve andar E até quando envelhecer Não se desgerar dele Eu tenho investido muito na evangelação de crianças Por quê? A Albânia permite você evangelizar as crianças A maioria dos países europeus Dessa região não permite Mas na Albânia sim Então nós temos investido bastante No trabalho de crianças Esse é um trabalho que dá resultados Esse menino aqui é o Aurélio Aconteceu algo Esse menino aceitou Ele tinha problemas espirituais Ele não dormia Levaram ele nos macumbeiros Veio até nós Nós oramos Jesus libertou esse rapaz Ele ficou contente Quando era uma criancinha ainda E que foi crescendo Servindo a Jesus Não perdia um trabalho Um dia seu pai chegou para ele Olha, eu estou vendo que você agora mudou de religião Eu gostaria de te dizer uma coisa Nós somos muçulmanos Se você quiser ir para a mesquita Você pode ir Mas para a igreja Não Pega lá Inclusive pega lá a sua Bíblia Pega a literatura Pegou toda a literatura cristã que ele tinha A Bíblia que esse rapazinho tinha Obrigou ele a rasgar E falou Nunca mais você vá nessa igreja Se você vai lá Você vai apanhar E muito Esse menino Ele passava cortando o caminho Lá da nossa igreja Mas um dia nós paramos ele na rua Ele meio assustado Eu falei Aurélio, o que aconteceu com você? Ele falou Olha tio Ele contou o que tinha acontecido Meu pai rasgou toda a literatura Ele começou a chorar Eu rasguei o livro de Deus Mas eu quero dizer uma coisa Papai não conseguiu tirar Jesus do meu coração Eu vou crescer E um dia eu vou ser um cristão Eu vou servir a Jesus Vale a pena investir nas crianças Pode passar irmão Primeiro batismo que nós fizemos ali Esse é o moço miliardo Olha por ele Ele é o líder hoje do nosso trabalho Tem 27 anos Segundo a cultura Eu tenho a responsabilidade de casar o miliardo Olha que eu possa ser direcionado por Deus Conseguir uma noiva Para o miliardo Possamos casar o miliardo E ele vencer uma bênção para a sua nação São um grupo de irmãos Pode passar irmão Que eu vou terminar Essa irmã Arianna Essa irmã que está aqui Uma senhora Ela falou Para minha esposa Algo que as vezes a gente escuta Nessas igrejas as pessoas falarem Ela falou para minha esposa Irmã Por que você demorou tanto A vir falar de Jesus? Irmãos O mundo clama por salvação Os balcas clamam por salvação Aqui eu gostaria de parar queridos Irmão pode ir passando Eu gostaria que você se colocasse de pé Eu creio que ainda tem uns dois minutinhos Você pode se colocar de pé Eu gostaria de desafiar você como igreja Do Senhor Jesus Cristo Que você que é apaixonado Eu sei que você veio aqui Porque você é apaixonado por missões Que só vai em congresso de missões Quem ama a obra missionária E você veio aqui Porque o seu coração está ardendo Para ver essa nação sendo transformada Para ver as nações sendo transformadas E Deus quer usar homens como eu Como você Nós não somos diferentes irmãos Nós precisamos simplesmente dar o passo de fé Tem momentos de dúvida Momentos de dificuldades Momentos que você tem medo Mas o importante é que o medo Não venha paralisar você Que mesmo com medo Você venha dar passos de fé Deus honra a fé Deus só vai usar pessoas Que tenham coragem de dizer Senhor Eis-me aqui Conta comigo Senhor Senhor Eu estou aqui Você gostaria de dizer nessa manhã Fala Senhor Eis-me aqui Senhor Conta comigo Senhor Eu mesmo com medo Com minhas dificuldades Eu sei que talvez não tenha capacidade Deus não está chamando gente Capacitada Deus está chamando gente Para que ele possa capacitar Quando o irmão Cisino falou Deus está chamando pessoas Que querem se dispor Que querem dizer Senhor Eis-me aqui Eu quero fazer parte Desta última colheta Senhor Eu quero fazer parte Eu quero fazer o possível e o impossível Para conquistar vidas para o terreno Você gostaria de dizer Senhor Eis-me aqui Senhor Usa-me a mim Senhor Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou sustentar missionários Eu vou orar pelos missionários Eu quero ser bênção para as nações Senhor Eis-me aqui Conta comigo Você gostaria de dizer Nesta tarde Nesta manhã Dizer Senhor Eis-me aqui Quem gostaria de dizer Senhor Eu quero estar envolvido Na obra de missões Vem à frente aqui Rapidinho Eu gostaria de orar por você Dizer Senhor Eis-me aqui Eu não sei o que o Senhor tem comigo O que o Senhor quer fazer comigo Mas eu quero me colocar Diante do altar Eu quero me colocar A tua disposição Usa a minha vida Senhor Enveia-me Senhor Para os perdidos deste mundo Senhor Eu quero Senhor Ser usado Eu quero ver os milagres Eu não quero ficar ouvindo Só do passado Porque o Senhor é o Deus De hoje De ontem E eternamente Tu és Deus Tu és o Deus Que usou os missionários Para vir e para nós E o Senhor vai me usar também Para ir para as nações Senhor Conta comigo Senhor Eu quero Senhor Investir no teu reino Eu quero conquistar vidas Para o teu reino Aleluia 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 Pai Eis aqui os teus filhos Senhor Nesta manhã Tu sabe para onde o Senhor Vai enviá-los Ó Pai Tu sabe o que o Senhor Vai fazer Senhor Com a vida de cada um Dos que estão aqui Senhor Eu te peço Ó Pai Que o Senhor esteja guardando Senhor A vida de cada um Que esse fogo Senhor Que essa paixão Pelas almas Ó Deus Porque os campos Estão brancos Para a ceifa Ó Pai Que eles não venham Desistir nunca Senhor Eu sei que lutas Vão vir As dificuldades Se levantarão Ó Deus Ó Pai Mas o Senhor Irá usar os teus filhos Ó Pai Ó Deus Missões não se faz com dinheiro Missões se faz com fé Se nós tivermos Fé O Senhor vai mandar os recursos O primeiro Senhor É a fé Se nós crermos O Senhor fará O impossível acontecer O Senhor vai sustentar O Senhor vai alimentar O Senhor vai mandar Ó Pai E é no nome de Jesus Ó Deus Que os teus filhos Que estão aqui Ó Deus Prostrados Diante de ti Que eles não venham esquecer Que é o Senhor Que é o dono do ouro E da prata Que é o Senhor Que sustenta Que é o Senhor Que chamou Que é o Senhor Que ama os perdidos E por causa do teu grande amor O Senhor enviou o seu filho Jesus Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Ó Pai Que os teus filhos Nunca venham esquecer disso Ó Deus Desse compromisso Que eles estão assumindo contigo De fazer a diferença Entre as nações Ó Pai É o que eu te peço Nesta manhã No nome de Jesus Que o teu Espírito Santo Que é aquele que capacita Que é aquele que visita os corações Esteja visitando Senhor As nossas vidas Neste congresso Para a glória Do teu nome E que nós possamos ver Nos próximos congressos Ó Deus Os testemunhos De vidas Ó Deus Que foram resgatadas Através dos teus filhos Ó Pai É o que eu te peço Senhor No nome de Jesus Para a glória Do teu nome Amém queridos Que Deus os abençoe Dá um abraço No seu irmão Incentive o teu companheiro Querido Não perca a visão Nós temos muitas necessidades No projeto Albanas Mas cremos Que Deus Irá suprir Todas as nossas necessidades Temos necessidade De um programa Padrão da palavra de Deus Naquela nação Temos trabalhado Duro Na tradução De material Para que nós possamos Estar usando Que Deus abençoe os irmãos Que os irmãos possam estar orando Pelo projeto Albania Que os irmãos possam estar orando Pelos Balcãs Que Deus os abençoe E obrigado pela oportunidade Em nome de Jesus Amém Os irmãos e irmãos e irmãos e irmãos e irmãs